No tempo que eu era menino Brincava tangendo carneiros Fim de tarde na rede sonhava Belo dias diria um vagueiro Montaria de pelos castanhos Enfeitados de prata aos arreios Montaria de pelos castanhos Enfeitados de prata aos arreios Minha vida hoje é pé no mundo Sem temer a escuridão Jogo o laço quebro tudo Meu amigo é meu irmão Sou a sede de boa palavra Sou a vida a raios de sol Tenho tudo, não tenho nada Tenho fé, tenho paixão Tenho tudo, não tenho nada Tenho fé no coração No tempo que eu era menino Brincava chiqueirando carneiros Fim de tarde na rede sonhava Belo dias diria um vagueiro Montaria de pelos castanhos Enfeitados de prata aos arreios Montaria de pelos castanhos Enfeitados de prata aos arreios Montaria de pelos castanhos Minha vida hoje é pé no mundo Sem temer a escuridão Jogo o laço quebro tudo Meu amigo é meu irmão Sou a sede de boa palavra Sou a vida raios de sol, sol, sol Tenho tudo, não tenho nada Tenho fé, tenho paixão Eu tenho tudo, não tenho nada Tenho fé no coração Só que isso tudo era no tempo Que nós era menino